Aceite a Jesus Jesus é a luz que traz o calor Na jornada da vida, ele é o caminho Com fé no coração, não ando sozinho Aceite a Jesus, vem pra essa canção O amor te espera, abre o coração Na batida do samba, vamos celebrar A vida é mais leve, só ele pode dar Nas lutas e nas dores, ele é o meu farol Me guia com carinho, me leva ao sol No samba da vida, eu danço com fervor Com Jesus na minha alma, eu sinto o amor Aceite a Jesus, vem pra essa canção O amor te espera, abre o coração Na batida do samba, vamos celebrar A vida é mais leve, só ele pode dar Levante a mão pro céu, deixa a luz entrar O Senhor te chama, vem se libertar Na alegria e na paz, é hora de amar Aceite a Jesus, vem comigo samba Aceite a Jesus, vem pra essa canção O amor te espera, abre o coração Na batida do samba, vamos celebrar A vida é mais leve, só ele pode dar Aceite a Jesus, vem pra essa canção O amor te espera, abre o coração Na batida do samba, vamos celebrar A vida é mais leve, só ele pode dar